E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e hoje eu vou responder uma dúvida que chegou pra mim lá no Instagram em relação às apostas pré-jogo a pergunta foi a seguinte, Sérgio, ainda vale a pena apostar pré-jogo? tendo o live como o principal ponto ali pra que você consiga fazer uma boa leitura do jogo e ter mais facilidade de acertar, ainda vale a pena apostar pré-jogo? então fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar sobre esse assunto aqui com você, beleza? já vai deixando o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito porque sempre que eu postar conteúdo por aqui você vai receber e não vai perder nenhuma dica de aposta beleza galera? então vamos lá talvez vocês saibam, vocês que acompanham aqui o canal sabem que minha análise geralmente ela é o seguinte eu vejo o valor pré-jogo, eu recomendo a aposta se eu não vejo valor, se é um jogo complicado, algum jogo que tem alguma característica peculiar se algum time está desconfigurado com o desfalque eu sempre falo o seguinte vou deixar pra acompanhar esse jogo no live por que é que eu falo isso? porque no live é mais fácil a gente encontrar ali uma tendência da partida e saber enxergar se aquela hora tem valor ou não eu pelo menos eu acredito que seja mais fácil pra mim é, eu faço a minha precificação pré-jogo e no ao vivo eu vejo se o time está jogando melhor se o jogo está aberto, tendência pra gols pra muitos gols, poucos gols se uma equipe está bem, se outra equipe está melhor eu consigo enxergar isso fazendo a minha leitura de jogo e aí eu bato o olho na odd e ali eu consigo ter uma taxa de acesso maior meu ROI é 5% no live cara, mas quando você vai pro pré-jogo meu ROI é negativo eu tive um resultado já muito bom no pré-jogo só que cada ano que passa meu resultado pré-jogo fica pior eu fico cada vez melhor no live e pior no pré-jogo então é aquela coisa né você tem que focar naquilo que você é bom então se você ver que você é bom no live você tem que focar no live se você ver que você ainda consegue extrair valor pré-jogo então vai pra cima do pré-jogo porque é ali onde você vai conseguir extrair valor cada caso é um caso existem vários perfis de apostadores você consegue tanto apostar pré-jogo quanto apostar em live maravilha, vai pra cima agora tem um problema tem gente que não tem tempo livre tem gente que tem um emprego fora das apostas tem gente que trabalha de outra coisa, estuda e aí como é que vai fazer apostas ao vivo se ele não tem tempo de acompanhar as partidas então é uma coisa que você tem que avaliar o seu resultado primeiramente, seu resultado seu tempo livre pra que você possa focar no live caso contrário, você tem que se dedicar ao máximo pra que você possa ser lucrativo no pré-jogo pra que isso não atrapalhe os seus resultados beleza galera? o pré-jogo vem se tornando cada vez mais difícil muito porque cada vez mais a gente tem mais apostadores de qualidade se a gente olha o cenário das apostas esportivas hoje em 2020 mesmo em pandemia a gente vê uma quantidade de pessoas apostando a gente vê uma quantidade imensa de tips que estão surgindo a gente vê uma quantidade imensa de seguidores nos canais do YouTube também hoje vários não só o meu antes era só o meu que tinha mais de 100 mil seguidores lá em 2018 mas hoje em 2020 eu acho que tem mais de 5 canais com mais de 100 mil seguidores a gente olha o Instagram os caras que trabalham com aposta tem muitos seguidores também então é um exemplo de quanto isso quanto as apostas estão crescendo e as casas de apostas estão se ajustando cada vez mais errando cada vez menos pra entregar boas odds mais justas pra que não errem tanto e não percam tanto dinheiro então isso acontece muito mais no pré-jogo no live elas às vezes se desajustam porque existem muitas variáveis que implicam na partida e aí é uma situação onde os apostadores conseguem extrair mais valor precifica o pré-jogo vai pro live fazer o ajuste e isso no meu ponto de vista é mais assertivo não só no meu ponto de vista mas na minha realidade também então eu quero saber a realidade de vocês pra vocês tá difícil trabalhar pré-jogo? tá mais fácil trabalhar no live? por quê? por que você consegue lucrar no pré-jogo? por que você consegue lucrar mais no live? deixe a sua opinião seus comentários aí vai ser muito importante a gente criar um debate essa é minha opinião minha experiência espero que eu tenha ajudado vocês qualquer dúvida deixa nos comentários também beleza? tamo junto e até o próximo vídeo e aí